E até o momento, somente duas equipes ligaram os motores dos seus novos carros da temporada de 2024 da Fórmula 1. São elas a equipe Alpine e a equipe Mercedes. Para quem está mais tempo aqui no Point F1, deve lembrar que no ano passado até fizemos uma comparação do som dos motores assim que as equipes iam divulgando seus carros sendo ligados pela primeira vez. E é claro que vamos manter essa tradição em 2024. Então, nesse vídeo, vamos comparar o som do motor da Mercedes W15 e o som do motor da Alpine a 524. E assim que tivermos mais equipes ligando seus carros e divulgando o som dos motores, vamos trazer aqui no Point F1. Então, se ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. E bora com a comparação! 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 Obrigado.